Música Já não engordei muito, né? Então o que facilita na hora que você tem o neném Aí você vai emagrecendo devagar Música Eu não tô no meu peso ainda, nem quero estar Nem tenho a pretensão de estar Tem 40 dias que eu tive filho, então Tem uma pochetinha, uma barriguinha Tá tudo certo e com o tempo vai sair Música Música